Aqui eu vou dar um toque aqui como que a gente, qual é a cera que eu passo aqui, como que eu faço para puxar o brilho Primeiro eu passo uma cera, como é verniz brilhante eu acabo usando a massa de polir, fica legal, aí você passa ela para tirar os cortes da lixa, eu uso a 3M, etapa 1, mas eu uso a 3M, ela tira todos os riscos E na sequência também eu trabalho com outro tipo de... São essas daqui ó, isso aqui é uma massa francesa que a gente usa, você compra lá, acho só em São Paulo Então a gente usa ela para puxar o brilho, então por que que tem duas? Porque quando está com muita umidade, muito sol você usa uma e depois que tiver muito calor você usa a outra, porque uma derrete mais, dissolve mais a outra menos, então às vezes você mistura uma com a outra, você passa um pouco essa, um pouco essa, uma de outra Às vezes quando está muito calor você usa um modelo e a outra, quando está muito frio, com muita umidade, que ela não dissolve muito, não fica grudando na madeira Porém ela puxa muito brilho, é uma massa francesa que passa na politriz, a gente passa na politriz para ela puxar o brilho do instrumento, tá ok? E trabalho com essa aqui também, entendeu? Uma e vice-versa, eu vou usando tudo ao mesmo tempo, essa daqui você pode ver que está bem gasta, né? Eu coloco lá na politriz e assim vou fazendo Depois de tudo pronto, trago o cavaquinho para cá, vejo tudo que tem que fazer na questão de regular na altura das cordas, trastes, se está trastejando, se não está, deixo o mais baixo possível A altura ideal é 1,5 na casa 12, na prima, aqui embaixo na ré, na mesinha, na rézinha E aqui como é o cinco cordas, olha lá, mas se fosse quatro cordas, você poderia deixar 2, 2,5 na altura base Para você trabalhar dentro dessa base, estou falando em milímetros, tá? Então a altura é um ponto de partida aí para tu trabalhar Se esse carro estiver tudo certinho, tu dá para deixar 1,5 e 2,5 na altura nas rézinha Aqui quando o cinco cordas fica um pouquinho alto, mas pouca coisa diferente E a outra, falando em polir, essa é uma massa importada, né? Uma cera no caso, importada, composição, uma das composições dela é canaúba, ok? Ela dá um cheiro muito agradável, porém ela puxa muito brilho Principalmente onde a madeira é escura, preta Vocês podem ver como que puxa o brilho, né? Puxa muito o brilho mesmo, ela destaca muito mesmo Com a cor negra ou preta, como preferir, né? Então a gente acaba trabalhando com ela com uma massa cera Todo mundo fala, ah, você ouviu falar que aplica cera em madeira e tal? Passa cera, claro, depois que você deu o verniz Fez todas as etapas que você tem que fazer A última de mão, o acabamento é a cera Você pode passar a cera, depois que você tiver com o cavaquinho em casa Você desmonta ele todinho, passa a cera, passa a franela Você aplicou, passou a cera, né? Passou a cera, já vem com a franelinha limpinha, passou em cima Aí vai pro outro lado, passa também, vira, passa pro outro lado Passa a franela, passa na frente É que geralmente você pode até passar E desde que você passa a franela, o bom é você correr com um bombril Ok? Você corre com um bombril aqui, você tira todas as imperfeições Você passa um bombrilzinho aqui, o traste fica brilhando novinho de novo E aí o cavaquinho fica zero Ok? Esse é um meio rápido E você deixar seu cavaquinho sempre limpo quando você puder fazer isso Ok? Essa foi a dica de hoje aí pra vocês aí Que querem saber como fazer pro cavaquinho ficar assim brilhando Ok? Abraço aí pra todos